A CIDADE NO BRASIL 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 Que no amor juntas Coisas tão desiguals Para manifestar Sua glória e o seu poder A CIDADE NO BRASIL Que no amor juntas Coisas tão desiguals Para manifestar Sua glória e o seu poder Então deixo que as chamas do teu infinito amor Consumam por inteiro Até que não Não é estimada a mim Mas tudo seja teu O que tomado pela força da tua ressurreição Sinto em tua vida Em minha carne Que já Não vivo eu Mas vivo Amado Eternamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para manifestar Tua glória e o seu poder Ó Deus Eterna Eterna Que supera Toda Perfeição Com o amor juntas Com o amor juntas Coisas tão desiguals Para manifestar Tua glória e o seu poder Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio E como viram Nós aprenderemos hoje A música Eterna União Que no nosso novo ebook Está na página 6 Você tem duas opções Para adquirir o nosso ebook A primeira É se tornando membro Do nosso canal Lá Terá todos os nossos ebooks E você contribui conosco mensalmente A segunda É adquirir este ebook De maneira isolada Para ambos O link vai estar aqui na descrição Agora eu vou ensiná-los A música parte por parte No final eu vou mostrá-los também Uma opção de dedilhado Para quem quiser tocar a música dedilhada Vamos lá Meus amigos Os acordes que usaremos Para tocar esta música Serão estes Ré maior Sol maior Sol maior Lá maior Mi maior Sol menor Lá menor Lá menor Ré com sétima Lá sustenido diminuto Embora este acorde tenha este nome difícil Ele é bem tranquilo de formar Bá Si menor Si menor Com sétima maior C menor Com sétima E si menor Com baixo Em Lá Esses acordes novos São utilizados durante uma vez na música Quando eu estava simplificando as cifras, eu tentei colocar outros acordes ou até segurar o Si menor durante essa passagem, mas infelizmente não ficaria legal. Então é bom que vocês aprendam novos acordes. Meus amigos, o ritmo que vamos usar para tocar esta música é o mesmo ritmo que nós já estamos acostumados. Fica assim. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. De novo. Baixo, baixo, cima, baixo e cima. Ga, 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 ga. Isso aí. Meus amigos, eu vou mostrá-los agora uma opção de dedilhado para quem quiser tocar a música dedilhada. Esse dedilhado que eu vou ensinar é o dedilhado que nós já aprendemos em outras oportunidades. Fica assim. Nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. De novo, polegar, indicador, médio e anelar e indicador. Atenção a dois detalhes que este dedilhado exige. Primeiro é a mudança nos baixos com polegar. Há vezes que nós vamos tocar na quarta corda, há vezes que nós vamos tocar na quinta e há vezes que nós vamos tocar na sexta. O outro detalhe é que o médio e o anelar tocam juntos. Então é polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. Eu vou mostrar agora como fica o polegar no dedilhado durante os acordes que nós usaremos na música. No Ré maior e no Ré com sétima é na quarta corda. No Ré maior e no Ré menor é na sexta corda. No Ré maior e no Ré menor também é na sexta corda. No Lá sustenido diminuto também é na quinta. No Bé menor, no Bé menor com sétima maior e no Bé menor com sétima menor também é na quinta corda. E no Bé menor com baixo em Lá também é na quinta corda. Eu vou tocar o início da música com o dedilhado para que vocês treinem comigo, mas se vocês quiserem pode tocar toda a música com o mesmo dedilhado. Quem sou eu para que lembres tanto assim de mim E me cercas com tanto carinho e proteção Quem és tu, amor que nunca desistiu E com paciência me trouxe até aqui Para me descozar O legal nessa música seria inventar um dedilhado ao decorrer dela para não ficar uma coisa padronizada. Mas eu fiz esse dedilhado para que fique mais fácil para vocês. Se fôssemos inventar um dedilhado, ou melhor, fazer um dedilhado livre, ficaria até melhor. Por exemplo Eu até errei o acorde aqui. Mas vocês vejam que seria melhor para a música. Mas eu padronizei para ficar uma coisa mais fácil de ensinar também E para que vocês consigam aprender de maneira mais fácil. Meus amigos, se você é novo aqui no canal e gostou desse vídeo Eu peço que se inscreva no nosso canal Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Não esqueça também de se tornar membro do nosso canal Porque dessa maneira você estará nos ajudando a prosseguir com as nossas aulas E terá acesso a todos os nossos ebooks. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham aprendido Qualquer coisa eu estou à disposição Tchau e até mais!